Eu quero saber, uma pergunta também aqui, Pedro, do Santiago Design, nosso ouvinte torcedor, sei que ele é torcedor aqui do América, se tem uma previsão de quando vai ser concretizado esse contrato entre Raip e América, a questão realmente da constituição da SAF. Inclusive tem a taxa de conversão junto à federação, me parece que de 120 mil, tem todos esses pormenores, tem uma previsão de quanto isso se concretiza? E, emendando a pergunta, o que vocês acharam da cobrança dessa taxa? A previsão, a gente está trabalhando o máximo para encurtar esse processo, tentando botar isso em 30, 45 dias. Isso depende ainda, no final ainda a gente vai ter que convocar a Assembleia de novo para pegar aprovação, mas estamos trabalhando com isso para ter uma segunda onda de investimento forte, se precisar, para a Série C, vamos dizer assim. A taxa da federação, cara, é uma burocracia, existe um trabalho da federação também de mudar toda, tem um trabalho para mudar os contratos dos jogadores, os contratos na CBF, então tem uma burocracia, um custo, mas assim, também, enfim, tem que, isso aí é a taxa que todo mundo paga na física, na jurídica, e não tem muito como argumentar contra isso, ainda que vive a realidade. Muito bem, Pedro. Então, você diria que dentro dessa primeira leva de investimentos, antes da assinatura normal, que você depois terá uma segunda onda de investimentos, vocês teriam ainda alguns nomes a serem contratados, alguns jogadores, quantos seriam, se você puder dizer posição ou não, pelo menos nessa primeira onda. Na segunda onda, é claro, que vai depender também dos resultados que o América tem em campo até lá, nesses 30, 45 dias, para até concluir, burocraticamente, isso que resta, que é a assinatura final da SAF. Você diria que teria ainda mais alguns reforços para vir? De que posições seria, se você souber e puder passar para a gente? Então, eu não sei exatamente, se eu fico mais lá com o pessoal do futebol, mas existe sim, ainda vai ter algumas movimentações, tem que também ter as movimentações de saída também, então tem uma reformulação grande, e eu acredito que ainda vão ter algumas novidades aí nos próximos dias. Legal. Ô Pedro, só para saber se você sabe responder isso aqui também, jornalistas da Bahia têm anunciado aí um acordo do América com o atacante Rafinha, que estava no Vitória. Você sabe alguma coisa sobre isso? Está confirmado realmente a vinda dele? Eu acho que ainda não está confirmado, mas sim, existe um interesse que eu sei, mas se já anunciou lá, é um bom sinal para a gente. Se não é mais de lá, pode ser de cá, né? Pedro, obrigado, cara, pela participação mais uma vez aqui, a gente agradece demais, deixa sempre o canal aberto, acho que é importante, eu sempre disse isso, uma boa relação com os clubes, para que os clubes possam informar, não a gente, nós somos apenas o canal, entre duas coisas, a comunicação é apenas a ferramenta entre o clube e o torcedor. É óbvio que a gente também, nesse meio da nossa opinião, somos pagos para isso, às vezes agradamos, às vezes não, mas a gente agradece demais a sua participação, deixa o microfone aberto lá para você falar diretamente com o torcedor americano, tranquilizar um pouco, talvez, o coração de muitos que estão aí ansiosos para ver a história do prego batido, ponta virada, papel assinado, papel passado, inclusive no civil também, já que as bênçãos do religioso já foram dadas. Tamar, eu que agradeço, acho que é super importante a gente ir explicando cada vez mais o projeto e o passo a passo também. O que a gente pode falar é que a gente está aqui trabalhando junto com a diretoria 24 horas por dia para engrandecer cada uma das áreas e a gente conseguir atender a expectativa da torcida, a gente sabe que está numa situação ruim no campeonato, mas com certeza com o trabalho que a gente vem fazendo, com todo esse esforço, vai ser recompensado ali na frente, e acho que eles, curto o espaço de tempo, aí vocês já vão ver bastante resultado, acho que vocês já estão vendo o impacto de contratações e vamos todo mundo acreditar e apoiar agora, e a gente precisa do torcedor também, agora a gente vai começar um trabalho grande na parte comercial, do marketing, do sócio-torcedor, e vamos precisar dessa onda aí, de todo mundo remando junto para virar o jogo aí dentro dessa Série C, e a gente ainda, quem sabe, está entre os oito e aí mudar completamente para um segundo campeonato depois. Ok, obrigado Pedro mais uma vez, grande abraço. Pedro Weber, CEO da Hype, que empresa aí que está fazendo essa parceria.